Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Glissar e seja muito bem-vindo a mais um Geek Glissar em Vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar do balde de pipoca no formato do capacete do Homem de Ferro lançado pela rede Cinépolis. Vou falar também da Cheetos que decidiu trazer de volta o Cheetos Tubo em uma ação super bacana que vai premiar os 100 primeiros que mandarem um fax pra eles com um Cheetos Tubo. E ainda vamos falar da Budweiser que já anunciou a sua garrafa de alumínio pra Copa do Mundo 2018. Então aguenta aí, que depois da vinheta eu vou chamar os três destaques dessa semana no blog Geek Publicitário. Solta a vinheta! E como terceiro lugar no blog Geek Publicitário nessa semana ficou o post Budweiser apresenta sua garrafa de alumínio especial para a Copa do Mundo 2018. A Copa já tá quase aí e as marcas tão fazendo tudo que podem e até o que não podem pra conseguir então aproveitar desse super evento que é no Brasil pra promover os seus produtos. E a Budweiser, assim como fez em 2014 com essa garrafinha aqui ó, que eu tenho até hoje, que tá aqui, lançou a sua garrafa de alumínio então de 2018. Essa garrafa é super bonita, ela é toda vermelha e traz algumas coisas diferentes nesse ano. A gente ainda não sabe quando é que essa garrafa vai tá disponível pras pessoas comprarem, mas de fato eu já vou tá ali na expectativa porque em 2014 eu gostei muito dessa minha garrafinha e eu quero com certeza ter então a da Copa de 2018 pra guardar como recordação porque realmente é muito bonito. E com o segundo lugar ficou o post Cheetos Tubo volta em campanha inspirada nos anos 90. Se você tem de seus 20 e tantos anos, muito provavelmente deve se lembrar do Cheetos Tubo, que era nada mais do que um salgadinho Cheetos, mas no formato de tubinho. E isso é extremamente nostálgico pra gente. E pensando nisso, a Cheetos decidiu então lançar de novo o Cheetos Tubo com uma campanha totalmente focada nos anos 90. As 100 primeiras pessoas que enviarem um fax pra PepsiCo com um determinado número lá que eles passaram de fax, eu não sei nem aonde eu posso encontrar o fax, então já nem me preocupei muito com esse número, vão ganhar então um salgadinho do Cheetos Tubo. Ainda muito cedo pra gente dizer se o Cheetos Tubo vai realmente voltar, mas de fato essa ação foi muito bacana, eu achei a ideia sensacional. E já tô aqui então na torcida com os dedinhos cruzados aqui pra que eles tragam de volta. Então o Cheetos Tubo, que marcou a minha infância e marcou a infância de uma galera, e era realmente um salgadinho muito bacana. Vai lembrar que o Cheetos Tubo já voltou outras vezes pro mercado, mas saiu rapidamente. Então se ele voltar, a probabilidade de que ele volte com uma edição limitada é muito grande, mas ainda assim já é o suficiente pra dar aquele conforto pro nosso coração e lembrar dos anos 90 e quando a gente podia então comer o Cheetos Tubo. E com o primeiro lugar no blog Geek Publicitário, nessa semana ficou o post balde de pipoca do Homem de Ferro é brinde do Sinépolis para Vingadores Guerra Infinita. Alguns dias começou a circular na internet uma foto de um balde de pipoca inspirado no capacete do Homem de Ferro com várias pipocas dentro e as pessoas estavam dizendo que era parte de um combo super bacana que o Sinépolis tava fazendo lá no México. Eu já fiquei desesperado, torcendo loucamente pra que o Sinépolis trouxesse isso pra cá e ele realmente veio. Nessa semana o Sinépolis anunciou então no seu Instagram que vai fornecer um combo especial pra Vingadores Guerra Infinita e um balde de pipoca com o formato então do capacete do Homem de Ferro. O combo é feito então por dois refrigerantes de 500ml mais um balde de pipoca com o formato aí do capacete do Homem de Ferro. Vai lembrar que a Sinépolis tem uma história muito bacana de baldes inspirados nos personagens aí do Universo Geek. Aí em 2016 eles quase deram infarto nos fãs de Star Wars com um balde inspirado na Estrela da Morte e no ano passado eles fizeram um balde super bacana inspirado no BB-8. Dessa vez o balde inspirado no Homem de Ferro já tá disponível nas redes Sinépolis espalhadas por todo o Brasil só que eles não quiseram divulgar quanto é que isso vai custar. Nos anos anteriores esse combo aí ficou por volta de 50 reais eu apostaria em algo um pouquinho a mais do que isso talvez uns 55 ou 60 reais. Se você tiver interesse é só ir na rede Sinépolis mais perto de você o quanto antes porque eles são limitados. E esse foi o nosso Geek de Star em Vídeo 973. Se você gostou desse vídeo dá o seu curtir pra gente aí embaixo e se inscreve no nosso canal que você vai ajudar a gente pra caramba. Se você não gostou ou tem qualquer feedback pra deixar você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandar pra gente nas nossas redes sociais. O Geek de Star está presente nas principais redes sociais Facebook, Twitter, Instagram ou Pinterest. É só procurar lá por Geek de Star e se conectar com a gente. Se você quiser também pode conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo. Nosso site você já conhece é o geekpubistar.com.br Todos os dias nós temos diversos posts falando sobre tudo o que acontece melhor no mercado da publicidade, da criatividade e da inovação. E aos finais de semana sai o nosso Geek de Star em Vídeo que é esse que você está assistindo. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo desta semana. Um abraço e até a semana que vem. Falou!